Bom dia, bom dia, domingou, já acordei já tem um tempinho, aí fiquei aqui, meditei, respirei fundo, agradeci aos universos, adeus. Agora eu vou tomar café, são seis e pouquinho da manhã, hoje tem a primeira reunião de batismo do meu afiliado, né, então daqui a pouco eu vou indo lá pra igreja, e também hoje tem ensaio dia das mães, né, a Rafa vai tá fazendo um trabalho bonito, eu vou tá lá fazendo, filmando cobertura um pouquinho pra vocês, né, o trabalho dela, divulgando também o trabalho dela, estamos trabalhando, vou aproveitar fazer umas fotinhas com as minhas crianças também, então vai eu, minha mãe, as crianças, meu pai também, Matheus vai trabalhar, e é isso, gente. Então, o domingo vai ser longo, vou vlogar tudo pra vocês, se vocês gostam de vlog, já começa aqui, ó, o like, se inscrevendo no canal se não for inscrito, e me segue lá no Instagram, então bora. Aqui, vai também, a gente tá tomando café aqui, eu vou na reunião de batismo primeiro, já acordou e eu fiz o que? Maquiei. Eu falei, dormiu de batom, ela não, já me maquiei, eu tô maquiando, e acordou assim. Tá feito, cabelo. Meu Deus do céu. Gente, e o tempo? Coloquei a mesma roupa que eu tava ontem, na verdade a mesma blusa. A calça eu coloquei outra, a tênis eu coloquei outra, que ontem eu tava de salto. Mas a blusa eu coloquei a mesma que eu tava ontem, que ela é quentinha, e tô indo lá pra igreja, e coloquei esse casaco aqui também. O tempo tá estranho, parece que vai chover, olha. Tomara que não, né, senão vai estragar as fotos. O trabalho da Rafa hoje. Que bonitinho, gente, não dá pra ver não, mas vamos na arara. Cheguei, gente, cheguei. E tá fechada a igreja. Ué, gente, a gente marca que tá fechada. Ô, Jesus. A igreja é fechada, a rua deserta, eu falei, liguei pra Camila e falei, olha, eu vou dar uma volta aqui no mercado. Pra ela não ficar aqui na rua deserta sozinha, porque eu tenho medo. Ó, peguei no fóreo, ó, fugindo. Partiu fazer reunião aqui mesmo? Reunião aqui dos padrinhos aqui. Já vi que um cafezinho, água, não tem nada. Bate aí no padrinho. Eu tô comendo a criança, Camila. Acredito que tu não trouxe não. Camila, como é que batiza sem documento, Camila? Aqui, ó, catando as acerolas da igreja. Se é no chão, tá catando um pé, muito gostoso. É uma acerola. Não precisava os padrinhos vir, né? Porque a sua inscrição veio buscar as informações. Matheus, a madrinha é lerda. Aí vai ficar aqui juntinho, tá bom? Vou nada, daqui a pouco eu tô indo embora, gente. Ai, meu Jesus, não precisava vir, gente, hoje. Só Jesus, né? Eu sou lerda, mas a outra é mais lerda ainda, que não trouxe o quê? Ela vem pra reunião daqui. Caramba, gente, a igreja que eu fiz parte da minha vida inteira. Da minha vida não, da minha infância inteira. Camila tá ali, ó, assinando a inscrição pra batizar meu afiliado. Olha essa arvorezinha. Eu lembro que aqui era catequésia. Caramba. E eu tô aqui, ó, só pegando a cerolinha. Nossa, olha o tanto que já caiu. Mas esse aqui não fui eu, não, hein? O porquê que você batiza... Então, gente, já estamos prontos. Eu tô assim, sainha, rasteirinha, as crianças de vermelho, é mais vestidinha, põe ali. Ela só foi a coisa. É tipo mímica. Vambora. Tô de rocha de trem mesmo, gente, ó. E eu vou ver meu pé. Tá encarando o cachorro, você? Ah, ele cara. É o machão mesmo, ele. Ó, o brabão. De cá. A gente tá pegando gente legal, né? No Uber. É, graças a Deus. Gente, eu nunca vi esse restaurante aqui na Cidade do Balvista. Eu nunca vi pra essa parte de cá mesmo. Eu nunca andei isso tudo, né? Ah, minha mãe não quer soltar ele não, porque ele tá vendo o balão, ó. Ele quer o balão. Meu pai teve que pegar o Thomas, ó. O Thomas viu o carrinho, viu o balão, quer. Tudo ele quer, gente. Tudo ele quer. Tudo, tudo, tudo. Tudo vocês podem imaginar ele quer. Ó, o menino ali. O pai teve que vir pra cá, vai ter que vir com o dinheiro. Hã? O pai teve que vir pra cá, vai ter que vir com o dinheiro pra cá. Tem que vir com o dinheiro pra cá, porque o Thomas quer tudo, quer tudo. Tudo, tudo, tudo. O Nicolas agora tá fazendo sonsa. Até agora eu não fiz nada não, mas daqui a pouco já pede. Você sabe como é que é, né? Olha, gente. Ainda tá aí, ó. Até hoje não reergueu. Ui, a gente tá nos andando. Perdidos. Meu pai distraindo o Thomas ali. Nígora, tu distraindo o Thomas aí, pra não comprar lá? Tudo ele quer? Estamos aqui procurando. A gente se perdeu, né? Reconhecendo aqui da Boa Vista, achei a Rafa jogada ali, ó. Eu tô amigada, dá pra ver, gente? Lá no fundo, ó. Eu tô amigada. Encontramos, chegamos. Meu Deus. Eu tô amigada. Eu tô amigada. Eu tô amigada. Gente, vim fazer foto aqui, olha, dia das mães, vou mostrar Marido do coração Marido do coração, a Maridela, Milão Ó, a Rafa vai contar pra vocês como ela trabalha, vai Rafa Bom, gente, tem duas empresas, uma de fotografia, rafael.fotografia, gente, que eu vou deixar aí embaixo pra vocês Trabalho com todo tipo de ensaio e evento, inclusive, a gente também faz cobertura de casamento Não trabalhamos com filmagem, ainda futuramente conseguiremos, por enquanto é só cobertura de foto E também tem uma marca, né, de moda feminina chamada Miss Shine Já, você também vai botar aqui o arroba, que nem eu tô lembrando onde tem ponto e onde tem Aqui embaixo tá escrito por aqui Vai tá escrito por aqui pra vocês E é uma marca de confecção própria Me formei em design de moda há pouco tempo Mas a marca já vem desde 2018 A gente deu uma pausa e a gente voltou agora no ano passado Tá cada vez mais linda as coleções A gente se dedica com muito amor, com muito carinho Pra qualidade de tecido Pra vocês terem uma experiência de compra maravilhosa É uma loja e-commerce, né É na internet apenas Mas tenho certeza que você vai amar quando receber na sua casa Vai mesmo, é lindo Vou começar aqui o Instagram, passou tudo bonito pra vocês verem Sentamos aqui, ó Uuuuh Aí a gente pediu um cachorro quente aqui A gente entrezindo alegria ali Aí pra cá, ó Tem o lago aqui assim, ó Pra cá Tem uns brinquedinhos aqui Tem um circo aqui A gente não sabe o que vai fazer ainda não Estão por aqui Paramos aqui pra almoçar no quiosque 8 Galera, a gente é boa, gente Ó, boa de lábia A gente conseguiu um precinho camarada aqui O quiosque Tá caro comendo aqui toda boa vista Aí a minha mãe cismou que vai levar as crianças, ó Pra brincar ali no negocinho ali Tá eu e meu pai sentado aqui esperando Papai distraiu, tamo senpai Tô aqui almoçando aqui bonitinho Meu pai falou que amou a comida Mãe, tá devorando aí, ó Tá mais que tá aqui comendo O Nicolas já comeu também A mãe também Tive que ir Tive que ir pra lá com ele Porque ele não queria deixar eu comer Tô comendo aqui, ó Friazinha Mas não tá tão frio não Mas tá gostosa Confirma essa Essa, Tom Tom Ai, vai encher de bolha Água de sabão aí, ó Meu Deus Ele aperta, ele faz as bolhas Gente, em casa Graças a Deus Olha, eu sei que o mundo tá caro As coisas tão caras Mas caramba, tem coisa assim Que as pessoas metem a mão Real, né? Uma porção de batata bem pequenininha 30 reais Falei, me recuso Me recuso A gente almoçou Foi bem bacana A gente achou um lugarzinho lá pra almoçar E aí as crianças brincaram um pouco A gente tirou foto Foi muito divertido Nessa parte aí Da gente da manhã Comecinho da tarde Gente, agora nem treme Ah, me deitei aqui na cama Que eu dormi De maquiagem Tirei aquele cochilo Mas nossa, parece que Saiu um peso A minha escolha Só precisava Ai, ai Que sorrinho Bom Agora eu tiro essa maquiagem, né? Cheguei aqui o cabelo agora Tomei um banho Agora coloquei o Nicolás Dei banho no Thomas E coloquei o Nicolás pra tomar banho E vou fazer janta dele, gente Porque a hora Voa, né? Eu cochilei Cochilei Dormi Perdi Perdi parte da tarde Dormindo Ó, trouxe pra cá Cobertor Aí ele bota ali o travesseiro Dorme junto com os carrinhos Ó, bota os carrinhos pra dormir Cobra os carrinhos Cobra a bola Comprou hoje O outro tá ali vendo o celular É uma bagunça, né? Mas nem Fazer o quê? Domingo Terminando o domingo Ai, gente Tô aqui papeando com vocês Lá no Instagram Assim, papo de domingo Descontraído Tô deitado aqui, olha Meu pai e minha mãe Queriam comer coxinha, né? Que a gente sempre come No final de semana Mesmo que jante Tudo mais E aí eles foram lá Né? Normalmente eu vou Com o meu pai comprar Aí a mãe falou que ia ir Aí eu falei Ah, pode ir Aí as crianças Ah, eu quero ir também Com a vovó Gente, é uns grudes Que vocês não tem ideia E aí o pai Ah, deixa eu levar Esse Olha, ele leva E aí eles levaram As crianças Pra eles olharem A rua de novo Então já devem estar chegando Aí com O salgado Pra gente poder finalizar O domingo Né? O Matheus Ele não chega cedo Do trabalho não A gente chega bem tarde Por sinal Então assim Não tem como finalizar O vlog com o Matheus É uma pena É pra trocar a blusa Molhou aqui Ó, tô agoniada Querendo trocar a blusa Pra trocar a blusa Do neném É É É sonzinho, né? Baguncelo Baguncelo Levados Da casa